Olá a todos, no vídeo de hoje eu gostaria de apresentar uma novidade para quem culte fighting games e principalmente pretende comprar um controle arcade porque hoje no Brasil é um pouco complicado de você encontrar arcade sticks disponíveis principalmente a um preço acessível, arcade sticks de qualidade por um preço acessível por aqui é um desafio de encontrar e para resolver esse problema, dois membros muito ativos da comunidade de jogos de luta que já trabalhavam com montagem de controles arcade, já são conhecidos por essa montagem de controles arcade na comunidade de jogos de luta do Brasil, decidiram se unir para montar uma nova empresa chamada Second Impact e eles me mandaram uma mostra, recentemente, de um dos novos modelos deles para eu testar e falar a respeito da qualidade, do que eu achei e tal e apresentar essa novidade para o público como uma alternativa de controle de arcade conforme eles mesmos falam, de qualidade que não fica devendo em nada aos controles importados e é esse modelo aqui em acrílico Second Impact já veio inclusive personalizado aqui com o meu nome o formato dele lembra de um morcego com essa arte da Morrigan tudo a ver com Darkstalkers é feito em acrílico a modelagem dele é toda criada aqui no Brasil a arte também é customizada e criada por um desses dois membros que é o Ed Archman o outro membro é o Flávio Ambrosio e é um controle que, realmente, a empunhadura, a pegada dele é muito boa e, realmente, você pegando, manuseando o controle dá uma sensação de, realmente, algo feito com qualidade ele é bem firme as partes não ficam se deslocando, não tem nada muito solto é, realmente, dá bastante firmeza, assim dá bastante confiança na hora de usar o controle é, e ele é realmente muito bonito, assim porque as partes laterais, por exemplo, são transparentes, tal vou falar um pouquinho a respeito das peças também mas, por enquanto, só comentando a respeito da caixa dele que eu achei, realmente, de muito bom gosto, assim inclusive, a parte de baixo da caixa também é toda customizada tem os pezinhos antiderrapantes aqui, essa parte é transparente dá pra ver todos os componentes montados com muito cuidado dá pra perceber que não tem nada muito solto tudo é, realmente, montado com muito cuidado tudo muito bem firme, assim e, esse controle ele vem com peças Fulsão que são, ó, é a fabricante japonesa de peças de arcade uma das mais conhecidas e consagradas, aí, respeitadas no mercado vem com manche são, os botões também são e outras peças que são customizadas como esse Dust Cover aqui essa proteção aqui pra não entrar poeira por exemplo, é customizada dá pra ver que tem um login da Second Impact além disso, aqui também tem os botões essa é a versão pra Playstation, né então a arte vem já com a indicação dos botões aqui do controle de Playstation aqui atrás temos o Start o botão PS e aqui o botão Share isso no caso de Play 3, né mas essa placa é compatível com PS3 também e PC então, se você for jogar no PS3 aqui vira Select, Start e o botão PS e pra jogar no PC com essa placa que é instalada nesse controle ele reconhece imediatamente como um controle de Xbox 360 então, é simplesmente é plug and play a PCB dele é essa daqui que é a Brook que é uma das fabricantes de placa de interface entre o controle e a plataforma essa é uma das fabricantes mais conhecidas aí no mercado essa plaquinha, como eu mencionei é compatível PS3, PS4 e PC em termos de input lag que pra jogos de luta é um dado muito importante que as pessoas devem ficar atentas essa PCB aqui é ela é uma das mais rápidas em termos de PCBs compatíveis com o PS4 tem um site que fez um teste com várias PCBs recentemente e a Brook tem tá do meio pro topo na escala das placas que eles testaram inclusive ela é melhor, por exemplo que o TE2 da Medcats e muito melhor do que o Real Action Premium da Rory que eu vou comentar daqui a pouquinho algumas características dos dois também essa PCB tem segundo a medição do site tem 4.3 milissegundos de input lag enquanto que o o TE2 da Medcats tem na casa dos 5 milissegundos e o RAP2 o RAP Premium da Rory tem em absurdos 14 milissegundos de input lag então é uma diferença muito boa essa placa aqui realmente é muito rápida dá pra sentir a diferença flui muito melhor a resposta é bem rápida os comandos e como são partes são o feeling do comando é muito familiar e muito bom também e uma coisa que eu achei bem interessante também é que essa pecinha aqui que é o restritor essa peça vermelha do controle arcade do arcade stick é de fabricação própria tem até aqui o login da Second Impact e é um restritor octogonal o que significa que ele tem oito cantos de repouso nas extremidades pra servir de guia pro controle a gente vê que mexendo o controle de maneira circular ele é limitado em oito cantos diferentes nas oito direções as quatro cima, baixo, esquerda e direita e nas quatro diagonais isso em comparação aos outros controles é algo interessante porque o 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 nas diagonais os marcadores de canto aqui a gente vê se fizer um movimento circular por exemplo, nesse daqui dá pra ver que o limite está aqui aqui não tem aqui não tem o marcador ele desliza simplesmente e aí no outro canto aqui em cima também não tem o marcador tem nesse canto e nesse canto aqui então tem quatro cantos só enquanto esse daqui fica tem limitador em todos os cantos oito cantos, octogonal o que significa isso? na prática não tem muita diferença é mais uma questão de preferência e costume mas o restritor do octogonal é o tipo de restritor que é instalado nos fliperamas ocidentais então quem costumava jogar muito em fliperama por aqui, aqui no Brasil eu acredito que era mais circular na verdade não tinha os marcadores de canto mas pra quem estava mais acostumado a jogar no fliperama e tinha restritor octogonal vai se sentir mais familiarizado vai ter uma adaptabilidade muito mais rápida com esse tipo de restritor e pra fazer movimento e pra fazer movimento também como o Hadouk e movimentos circulares eu pessoalmente acho que o restritor octogonal que eu nunca tinha testado no Arcade Stick eu senti que ficou mais fácil pra mim mas é claro que é questão de gosto tem gente que está adaptado ao restritor quadrado e prefere e tal mas eu achei interessante ter essa opção que realmente nos outros Arcade Sticks de fabricantes importadas geralmente vem de fábrica com restritor quadrado e eu nunca tinha experimentado no Arcade Stick pra console com restritor octogonal e gostei bastante então as peças realmente são de grande qualidade os botões e a alavanca são partes que são mas o Ed também me falou que eles trabalham com partes sem mix que também são bem conhecidas acho que são uma preferência um pouco maior do público que joga jogo de navinha e as partes são são mais preferidas do público que joga jogos de luta esse Arcade Stick aqui da Magic Cats é um TE2 que vem com as mesmas partes é só o restritor que é o restritor são também quadrado mas os botões também são são exatamente os mesmos botões que vem aqui em comparação esse Real Arcade Pro Premium da Hori aqui tem partes da própria Hori então ela tem a alavanca a Hayabusa e os botões curou os botões curou eu particularmente gostei bastante e continuo preferindo porque eles tem um perfil muito baixo então a resposta a distância entre a posição neutra e o ato de apertar a distância é menor então a resposta é mais rápida mas os botões são são consagrados também a maioria das pessoas aqui no Brasil eu acredito que estejam acostumadas com esses botões e ele vem com um cabo USB bem comprido acho que tem sei lá os seus 2 metros e meio talvez 3 é bem compridão mesmo eu senti um pouco de falta de um compartimento talvez para guardar o cabo mas se você for guardar de repente dá para enrolar em volta do stick assim por conta desse formato que ele tem aqui é bem bacana eles tem modelos também a Second Impact tem modelos também que vem com alça para você carregar então se você vai no torneio por exemplo fica super prático para você pegar o stick pela alça ele é um pouquinho leve também mais leve do que pelo menos esses outros dois que eu tenho eu fiz uma pesagem aqui esse daqui ficou com cerca de 2,5kg ele tem um feeling muito bom assim no colo mas eu acho que ele fica um pouco mais solto do que o TE2 da Magic Ads por exemplo esse daqui tem 2kg cerca de 2,5kg esse daqui tem cerca de 3,5kg então tem 1kg a mais ele fica um pouquinho mais firme no colo e esse aqui é um absurdo é totalmente é pouco prático para carregar mas para jogar em casa é muito bom porque ele tem cerca de 6kg o Happy Premium VLX porque ele simula uma parte realmente da cabine Violix da Paito que é uma cabine super conhecida no Japão para jogos de luta então esse daqui é um pouquinho mais leve mas não que ele fique solto ele tem uma eu acho que ele tem um peso suficiente para ficar firme no colo e os pezinhos também se você estiver jogando em uma superfície os pezinhos antiderrapantes impedem que ele fique solto e no colo esses pezinhos ajudam a dar mais firmeza porque eles ficam realmente aqui no limite aqui da sua perna então conforme você aplica a pressão aqui em cima ele fica realmente bem firme então a empunhadura é muito boa a usabilidade é realmente muito boa as peças são de extrema qualidade é possível você customizar também o controle eles tem diversas peças diferentes esse daqui veio com o ball top a bolinha aqui no topo da alavanca do controle mas eles tem bat top também que eu acho que era mais comum aqui nos arcades do Brasil nos anos 80 e 90 que é aquela mais triangular bat top mais compridinha assim eles tem aquele modelo também botões de várias cores tal como eu mencionei se você quiser instalar peças sem nítio também eles tem além da placa de Playstation da PCB da Brook de Playstation eles também tem uma PCB universal pelo que eles me falaram fica bem mais caro mas é uma opção para se você quiser jogar em PS3, PS4, Xbox 360 Xbox One e PC essa daqui é PS3, PS4 e PC apenas mas eles tem lá outra opção de placa e eles tem uma parceria o interessante é que eles firmaram uma parceria com a Brook que é a fabricante da placa para serem os distribuidores oficiais aqui no Brasil então eles conseguem essas peças por um preço muito mais baixo e aí eles conseguem oferecer esses controles por um preço reduzido também para o público brasileiro então é um arcade stick de muita qualidade realmente o que eles alegaram eu contesto aqui pelo menos da minha opinião acontece porque é eu fiz a constatação de que é realmente verdadeira essa afirmação de que não fica devendo em nada aos outros controles tem uma outra questão de gosto de acordo com o botão peso e tal mas realmente de performance de qualidade de montagem de peças eu acho que não fica devendo nada realmente aos controles importados e tem uma série de vantagens na real porque sendo fabricado aqui no Brasil a Second Impact dá uma garantia de seis meses para o produto e eles fazem o envio gratuitamente via PAC se não me engano eles fazem o envio gratuito para todo o Brasil eles estão baseados lá em Curitiba e fazem o envio gratuito para o Brasil todo independente do modelo do controle que é muito bom e além disso além de ter o atendimento também todo em português com caras que são membros da comunidade entendem o que estão falando e falam a mesma língua com a gente que a gente também além de tudo isso se você quiser também é possível parcelar o pedido então eles fazem os pedidos via mercado pago se você quiser e aí você pode parcelar no cartão e até 12 vezes se não me engano então facilita bastante os controles importados varia de acordo com o vendedor que tem importador direto tem loja que tem disponível e vende por aqui mas pelo que eu vi na internet um TE2 da MediCat um TE2 Plus que é o último modelo deles que lá nos Estados Unidos custa 230 dólares aqui no Brasil chega no mínimo por 1.800 tem loja que vende 2.300 2.500 até ou às vezes um pouco mais do que isso esse o Happy Premium VLX da Rory eu nunca vi a venda por aqui mas nos Estados Unidos ele está saindo por 300 dólares isso antes de imposto isso antes de envio então o custo vai ficando muito maior se você importa direto obviamente você vai ter que pagar um frete que é um componente é um produto que tem a caixa grande e é pesado então o frete para o Brasil não fica barato e também a hora que chega aqui você tem que arcar com o imposto de importação também então realmente é um tipo de produto que fica bem caro não é acessível para todo mundo e com a Second Impact aqui pelo menos com essas com essa chegada deles aqui esse início da operação dos caras da Second Impact eles estão oferecendo um sticks como mencionei com uma qualidade similar mais ou menos a mesma qualidade dos importados mas com preço muito mais acessível esse modelo por exemplo que eu recebi e muitos dos modelos que eles têm disponíveis está saindo hoje aqui a gente está falando em finalzinho de julho de 2006 a R$ 950 então vem com já com montadinho caixa de acrílico todas as peças são placa Brook PS3 PS4 PC montadinho cabo USB tal vem bonitão por R$ 950 você paga isso sem frete podendo parcelar ainda em 12 vezes eles têm alguns outros modelos um pouco mais caros se você escolher alguns outros componentes mais premium ou diferentes fica um pouco mais caro mas mesmo assim é super acessível pelo que eu vi na tabela da página deles no Facebook os modelos básicos estão de R$ 950 até R$ 1050 então fica bem mais acessível mais ou menos metade do preço de um Madcats aqui no Brasil com uma qualidade que realmente não deixa nada a dever se você quiser fazer alguma customização também no controle depois que você comprou dentro do período da garantia ou seja dentro de 6 meses você pode mandar de volta o controle para eles que eles fazem essa customização se você quiser trocar de botões por exemplo eu não quero mais o Sam eu quero um Semit ou não quero mais Balltop eu quero um Batchtop ou então quero trocar a PCB comprei um Xbox quero uma PCB universal aí você manda para lá e eles o Ed me falou que eles fazem essa customização sem custo nenhum a Arte também se você quiser outra por exemplo eles fazem uma customização e se você um ponto que eu achei assim que ele fica um pouco devendo é a facilidade de customização porque o o TE da Medcats você simplesmente tem acesso a parte interna simplesmente apertando aqui esse botão e você já consegue abrir e ter acesso aqui a todas as partes se você quiser trocar os botões com um pouquinho mais de trabalho você consegue tirar essa tampa aqui para customizar a Arte trocar a Arte se você quiser essas partes laterais também são removíveis esse Violix da Rory é um pouco mais difícil porque ele tem uns parafusos aqui mas são parafusos de mão mesmo que você pode desrosquear e aí você desrosqueando isso você tem acesso aqui a parte interna do controle também para poder tirar trocar as peças ele só não é fácil de customizar a Arte no caso do Rap da Rory mas se você quiser trocar os botões ou alavanca por exemplo é super facinho já esse modelo da Second Impact ele é super fechadinho então o Ed me falou que passando o período da garantia porque se você abrir antes você perde a garantia fizer a customização por conta própria você perde a garantia por isso você pode mandar o produto lá de volta caso você queira fazer a customização dentro do período da garantia mas passado esse período se você tiver algum conhecimento você consegue aqui se não me engano chave L para tirar esses parafusinhos aqui para poder fazer a customização ter acesso a parte interna e trocar botões trocar alavanca tal por conta própria então se você quiser customizar a Arte também pedir lá para o Ed fazer uma outra Arte na medida já para você tal enjoou daqui você tem que é uma Arte nova ele pode fazer também te mandar ele tem uma tabela lá com preço de ilustração também customizada se você quiser uma ilustração exclusiva eles trabalham com o ilustrador brasileiro que é realmente muito bom também então ele pode fazer esse tipo de trabalho e mandar para você fazer a Arte e passar do período da garantia só é um pouquinho mais difícil para poder acessar as partes internas do controle mas com um pouquinho de conhecimento ali para desparafusar e montar de volta depois você consegue fazer eu acredito que sem muito esforço sem muito segredo então é isso é um controle considerações finais é um controle realmente com uma qualidade excelente não fica devendo em nada aos importados tem inclusive peças que são exatamente as mesmas as peças que são fabricadas aqui no Brasil são de extrema qualidade é um controle muito firme tem uma boa empunhadura uma placa que dá uma excelente resposta e é muito mais acessível ao público brasileiro na questão do processo de compra e envio porque já estando em território nacional você vai lá e pode parcelar tem a facilidade de parcelar já recebe direto na sua casa pelos correios sem precisar se preocupar com o imposto de importação com o produto vindo de fora então é realmente um produto muito bom e mais acessível fica aí a dica para quem está procurando por um controle arcade eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço da Second Impact onde você vai poder visitar e conhecer o catálogo deles com os produtos e tal e entrar em contato fazer pedida etc tirar dúvidas lá então é isso deixo aqui os meus parabéns ao Ed e ao Flávio por essa iniciativa desejo de sucesso e dizer que realmente é uma iniciativa muito boa muito positiva para a comunidade brasileira de jogos de luta e é isso valeu para a audiência até o próximo vídeo